E vamos lá, vamos falar do nosso primeiro assunto de hoje, que é a adoção. Você conhece aí alguma pessoa que tá na fila da adoção, que tá naquela ansiedade, né, de dar certo, de não dar certo a adoção? Vamos conversar com quem entende do assunto realmente. Muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Evandro? Tudo certo, uma ótima tarde. Obrigada por terem vindo, viu? Vamos começar aqui com o Evandro Pelarim, que ele vai falar pra gente um pouquinho do processo, né? O que uma pessoa precisa ter, Evandro, pra adotar uma criança? A pessoa precisa ter mais de 18 anos, casada ou não, e ir até o fórum da comarca onde ela reside e pegar uma lista de documentos que ela tem que apresentar e preencher uma ficha. A partir desse momento, o pedido dela vai ser avaliado ali no fórum por assistentes sociais, psicólogos, que é o que a gente chama de cadastro. E ao final dessa avaliação, o juiz, então, vai dar uma decisão e incluí-la no cadastro da adoção. Dessa vez que essa pessoa foi lá pra pegar essa lista de documentos até ela conseguir adotar uma criança, ainda é aquele tempo que levava 7, 10 anos, às vezes até mais? Isso depende muito do perfil que o interessado, no momento de fazer a inscrição, ele escolher. Quer dizer, que perfil de criança ele quer? Em geral, no Brasil, e aqui também em São José do Rio Preto, aqueles que escolhem crianças com idade de 0 a 3, por exemplo, vão ter uma dificuldade maior com o tempo. Por quê? Porque não há tantas crianças nessa idade disponíveis a serem adotadas. Agora, aqueles que se dispuserem a adotar crianças na faixa dos 7 anos adiante, aí vai ser muito mais rápido. Hum, tem isso. E essa pessoa que vai querer adotar, ela também é analisada, vamos supor, também pode demorar mais uma pessoa solteira? Não, isso... Ou uma pessoa casada? Não, não, Mila, não. Isso, o que importa é se a pessoa tem condições, não apenas financeiras, não é isso, mas se ela tem condições físicas, psicológicas, se é isso mesmo que ela quer. O que acontece? O que acontece com algumas pessoas que são, vamos colocar assim, barradas? São pessoas que vão naquela emoção e permanecem apenas naquela emoção da adoção. E ser pai e ser mãe não é só emoção. Claro que não. Tem que ter uma dose de racionalidade muito grande, saber que é difícil, né? Os pais, quem é pai biológico sabe, e não se escolhe a criança. Aquilo que vir vai ter que cuidar e da forma melhor, da melhor forma possível. Então, algumas pessoas que acabam sendo impedidas é porque permanecem apenas com esse lado da emoção e a adoção é muito séria. E isso é percebido pelas assistentes sociais, isso é notado pelo psicólogo. Isso é notado, mas é um percentual muito baixo, muito pequeno, muito baixo. Geralmente quem entra na fila já está decidido. Exatamente, já tomou essa decisão e já vem de uma forma madura e isso é verificado e ela é habilitada. Muito bem. Quero conversar também aqui com o Davi e com a Aline, porque eu entrevistei você, né, Davi, com as crianças há o quê? Dois anos? Dois anos, dia dos pais, é isso mesmo, dois anos. Dois anos, a Aline não pôde vir no dia, né? Mas você veio, a gente estava ainda no estúdio antigo e tudo mais, você estava com as crianças lá e você tinha acabado de terminar esse processo todo, né? Isso. Como foi tudo isso que o juiz falou? Como é que foi para vocês dois? É, a gente tomou as providências que o doutor Pelarim falou. Vocês seguiram esse caminho certinho. que não é um caminho complicado, ele é um caminho simples, embora pode ser longo, né, mas ele é um caminho simples. E desencadeou em conhecer as crianças que são de outro estado, né? Eles tinham quantos anos quando vocês conheciam? Quando a gente conheceu, o Lucas, que é o mais velho, tinha cinco, e o Lucas, que é o mais novo, tinha três. Lucas e o Luan são irmãos? São irmãos biológicos, eles estavam em um abrigo, né, em outro estado. E a gente foi conhecê-los nesse abrigo, né? Aí o juiz lá daquela comarca entendeu que a gente poderia conhecer lá e lá utilizou. Como ele disse que vocês queriam só bebezinhos, recém-nascidos e tudo mais, não? Não, não, no nosso perfil a gente já optou por um cadastro de criança mais velha e grupo de irmãos. Tá. E o legal disso, assim, é que você pode, ao longo do tempo, ir alterando o seu cadastro, né? Então você pode ir conversando com a psicóloga do fórum, a assistente social, que tem serviço, que atende as pessoas. E aí você pode ir amadurecendo e mudando esse perfil, né? A gente, desde logo, já tinha esse entendimento. É legal falar assim, que o fórum dá esse suporte, né? Então ele te dá uma palestra, te mostra filmes, né? Pra você ir entendendo o que é adoção, né? Então se fosse um processo, acho que muito rápido, ah, eu cheguei e dali, sei lá, dois meses eu adotei. Vocês não estariam tão preparados. É isso, né? Quanto tempo demorou? Do requerimento até a adoção, de fato, dois anos e dez meses. Foi rápido, rápido, né? Sim, o nosso perfil foi, acho que foi. É, até que... É que a demora é assim, o que eu tava comentando. É isso que eu falava. Depende da ansiedade. É, a ansiedade, porque assim, quando você casa, você demora, vai constituir os seus bens, né? E aí você demora uns cinco anos. Aí você demora a decisão pra ter o filho e tal. E aí você vai pro processo de ter, de conceber. Certo. E aí você não pode. Aí você vai pra um tratamento. Aí isso demora mais cinco anos, enfim. Então já se passaram dez anos. Aí você esperar mais um, dois anos, três anos. É muito. É muito, né? Você quer pro dia seguinte, né? Então você já vê a criança de imediato. Porque é pro dia seguinte. Então essa é a demora, né? Eu tô aqui imaginando, a mãe que tá grávida, né? Que tá com barrigão lá, fica ansiosa porque não vê a hora de ver a carinha do filho, não é? Eu acho que a dó até é a mesma ansiedade. Não vê a hora de conhecer essa criança que também nunca foi vista, né? E nós somos os adultos, né? Então quando você vai pra um estágio de convivência, né? Aí a vaga liga e fala, ó, você pode conhecer. Tá. Então você chega no abrigo. A criança, ela não sabe por que você tá ali. Ai, Senhor. Então assim, eles estão no ambiente deles e você sabe por que você tá ali. Tá. Porque você vai conhecer os seus filhos. Vocês conheceram outras crianças antes deles? Não. Nós já fomos decididos a conhecer. Tanto que a assistente social pediu, falou assim pra mim, eu liguei, né? E ela disse, Aline, você quer ver fotos? Eu falei, não. Eu não quero ver fotos, né? Deus não nos dá filhos trocados. Eu faço parte do grupo de adoção, eu falo isso pra todo mundo, gente. Que tiver que ser seu filho, ele vai ser. Então não nos dá filhos trocados. Mas poderia, no caso, vamos supor, vocês não quiseram, mas se a pessoa quiser, entre aspas, né, que é muito feio essa palavra, mas escolher a criança, pode escolher, tipo, receber uma foto, falar, não, essa eu não quero, quero outra, mudar o perfil ou ir visitar, talvez, ter esse contato físico com a criança e depois não querer? Pode acontecer isso? Sim, porque é uma prerrogativa que a lei confere ao interessado, né? Nós não podemos também recriminar o que a lei coloca como direito à prerrogativa da pessoa do interessado. Então a lei não só dá o interessado, a prerrogativa de escolher a idade, o sexo, e a gente não pode fazer um julgamento moral em torno disso. E repito, porque está na lei. Como também, como o Davi bem colocou, a pessoa pode até alterar o cadastro depois, né? E quando ela se dispõe a conhecer uma criança, a lei também confere a ela a prerrogativa de ter um estágio de convivência acompanhado. E principalmente esse estágio nós entendemos importantes para as crianças com mais idade, de sete, oito anos, porque nós precisamos acertar a decisão. Não é fácil acertar a decisão, o relacionamento. Então tem esse estágio de convivência, às vezes, infelizmente, não dá certo, a criança volta. Mas quase sempre a criança acaba encontrando... É, acaba encontrando. É isso que você falou, né? Não tem filhos trocados. É, e é um namoro, né? Então você chega, você vai namorar a criança, a criança vai te namorar. Às vezes não é no primeiro encontro, às vezes é no segundo encontro. Às vezes isso já acontece no olhar, no toque, né? Então isso é muito natural, né? Ainda hoje, daqui a pouco as crianças vão entrar aqui no estúdio para vocês olharem como cresceram, né? Que eu vi dois anos para agora. Nossa, muito, muito diferente, gente. Já volto aqui, tá? E vamos continuar falando da adoção, que a gente começou no primeiro bloco, né? A falar quem pode, o que tem que fazer, se demora. O Davi e a Aline já contaram a história deles. Agora eu quero saber o seguinte, eu estou também com o Evandro Pelarim, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude. Pelarim, tem aumentado o número de adoções? Tem diminuído essa procura? Como que é? As pessoas com essa conscientização de que existem crianças esperando para serem adotadas, isso aumentou aqui, pelo menos na nossa região? É, o que nós estamos observando de um ano, um pouco mais até agora, é um maior interesse, uma maior mudança nesse interesse dos pretendentes para a adoção tardia. Está havendo um movimento que é muito bom para nós, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos um descompasso. Nós temos hoje mais de 160 pessoas cadastradas, que em torno de 90, 95%, que querem de 0 a 3 anos. E nós não temos crianças 0 a 3 anos. Então, quer dizer, essas pessoas vão esperar muito tempo para conseguir ter uma criança. Por isso que falam, então, que a fila de adoção é demorada. Por conta disso, porque às vezes o perfil está muito fechado. O perfil está fechado. E o que nós estamos acompanhando de um tempo para cá? As pessoas estão alterando os seus cadastros para incluir crianças de 7, 8, até mais adolescentes e também grupos de irmãos. E o que está sendo muito, nós estamos ficando muito contentes, é que estão alterando, inclusive, para crianças com problemas de saúde, que é o que nós temos também. Sim, sim. Nós não encontramos cadastro. Então, nós temos crianças de 10, 12 anos com problemas de saúde mais sérios e que precisam ser adotadas. E nós estamos observando esse movimento a favor desses adolescentes e dessas crianças. Onde ficam essas crianças aqui na nossa região? Aqui em São José do Rio Preto, há casas lares, ou seja, são casais que são contratados pelo município e eles recebem essas crianças que nós da Justiça encaminhamos porque não tem pais ou os pais agrediram, enfim, cometeram algo sério contra os filhos. Não tem avô, avó, não tem tio, quer dizer, essas crianças não tem ninguém. Então, elas ficam nessas casas lares. É que são separadas por idade, né? Crianças de terra e idade em uma casa, adolescentes já em outra, né? Meninos em outra, adolescentes meninas em outra. Então, depende da criança. E pra vocês dois, como foi ter adotado os dois irmãos em uma idade maior? Qual foi, assim, o pior momento, talvez, dessa convivência? Porque eles já estavam grandinhos, né? Eles já vêm com uma certa vivência, né? Como foi desconstruir isso e trazer eles pra realidade de vocês, pra casa de vocês, pro cotidiano? Assim, é uma desconstrução e uma construção, né? Porque, assim, as pessoas procuram crianças bebês. Mas, na adoção tardia, eles vêm sem nada. Eles não vêm com nada construído interiormente, de acesso, de amor, de carinho, isso. E nada socialmente. Eles não sabem falar. Eles não sabem suportar, né? Vamos dizer assim, na nossa realidade, na realidade que nós vivemos, social, né? Na negligência. Eles foram crianças negligenciadas, né? Porque eles foram retirados dos pais por isso. Tá. Né? Mas, talvez, assim, o ponto mais difícil é porque eles vieram um histórico de agressão e eles eram muito agressivos. Tá. No nosso caso é isso. Então, pra gente tirar essa agressividade, pra que eles parassem de ser agressivos, então, assim, não são agressivos com a gente mesmo. Então, talvez um mecanismo de defesa deles, né? Sim, sim. Pra eles era natural, né? Sim. Porque chega num momento que receber agressão pra eles era carinho, porque era o que eles recebiam, né? Meu Deus. Até indagavam. Você não vai me bater? Você não vai me bater? Fazia, fazia, fazia. Você não vai me bater? Né? Testava, né? Com 20 dias eu estava em casa, me enforcou, assim, e aí foi até o extremo, fez muitas coisas. Virou pro Davi e falou assim, você não vai me bater? Aí tem que estar preparado. Falei, não precisa de apanhar pra poder aprender. A gente pode aprender conversando. E aí você vai, vai seguindo. Tem que ser linha dura, você tem que ser linha dura. Sim, claro. Porque a criança precisa de ter limite, ela precisa de ser educada. Mas não é de uma hora pra outra. Então, o primeiro que a gente tem que ter é paciência. A gente tem condição de ter apoio de uma psicóloga que é sensacional, né? Então, que apoia muito. Tem que ter, né? Tem que ter, né? É importante que tenha. Até pra vocês também. Sim, pra nós. Porque imagino que chega uma hora que você também fala, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Esse acompanhamento é primordial, sim. Eu acho que desde quando começa a decisão de adotar, já tem que ter um acompanhamento. Agora, isso, se a gente, assim, se tivesse como colocar isso na balança, o que que teve, vamos considerar que isso fosse algo ruim, tá? Com relação à adoção, isso assim, isso não significaria nada em percentual. Porque a alegria, a satisfação... A troca, né? A troca, assim, de você ver um filho vir no seu colo, te amar de pai, te abraçar e querer que você deita junto. A gente conta história todo dia, a gente brinca, a gente... Olha, é sensacional. É sensacional. Isso não tem história. Eu falo, assim, pra todo mundo. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque, assim, meus filhos são fantásticos. Eu acho que a gente deu muita sorte, porque a gente é... E a evolução que eles têm, porque eles são esponjinhas. Eu ia perguntar isso agora. Né? Sim. Eles evoluem muito rápido. São crianças muito inteligentes. Às vezes tem uns que vêm com déficit de atenção, né? Outros não. Enfim, cada um de nós temos uma deficiência, né? E cada um de nós supera elas, né? Mas as crianças por adoção, eles têm uma coisa, um desejo, uma vontade que supera tudo. Olha só, tem alguém, Evandro, que não pode adotar? Alguém que você fale assim, não, Mirai, essa pessoa não. Não pode adotar, porque ela, talvez, condições, ela é uma pessoa sem emprego fixo, talvez ela pode adotar. Como que é feita essa análise? É, tirando os limites que a lei coloca, que é em relação à idade, tem que ter mais de 18 anos, a diferença entre quem vai adotar e o adotado não pode ser menor que 16 anos, né? Então, tirando esses limites objetivos que a própria lei coloca, vai ficar realmente a avaliação, no caso da avaliação psicológica, em torno da capacidade, do amadurecimento da pessoa em torno do tema, né? A questão financeira e tal, não é uma questão primordial. O que é primordial é o amadurecimento das pessoas, né? É evidente também que se a pessoa trabalha, se ela tem uma fonte de renda, isso vai interferir, evidentemente. Isso tudo é analisado, depois, quando esse casal ou essa pessoa entra nessa fila, um assistente social vai até eles, vai até a casa deles, vai tudo para ver se está tudo certo. Sim, já no pedido de habilitação, muitos casais já trazem as fotos da residência, já traz a declaração de renda, já traz dados objetivos que já facilitam, inclusive, para o próprio fórum fazer essa análise. toda, né? E me fala do grupo de apoio, por que ele é tão importante? Assim, porque quando você está em grupo, você se fortalece, né? Então, as experiências, elas são as mesmas, né? Quando chega criança, o que fazer com aquela criança? É a mesma coisa quando chega bebê na sua casa. Você não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela come, o que ela não come, nada, né? É, como tratar, como lidar, quais são os limites, e essa troca é muito importante. Então, assim, a gente troca muitas experiências, né? E nós temos profissionais que vão lá, que fazem palestras para a gente, a gente se reúne toda primeira terça-feira do mês, né? Todo mundo é convidado, quem quiser. Para quem já adotou e para quem está pretendente ou está já na fila aguardando. E você vê que as pessoas mudam muito o perfil, elas vão abrindo conforme vai demorando, elas vão... Não só demorando, mas elas vão percebendo. Quando eu viro e falo assim, olha... Quando vê o teu exemplo, por exemplo, né? Quando o meu filho chegou, eu tive que acordar e pôr fralda nele, porque ele fazia xixi na cama, eu tive que pôr fralda nele, né? Eu tive que acordar de madrugada da leite. Então, você quer o bebê para ter esse cuidado, né? E aí a pessoa vai vendo, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu... Para que eu quero ser pai e mãe? Eu quero dar o amor? É o amor, né? Somente o amor, né? Porque algumas pessoas entendem isso como caridade. Adoção não é caridade, né? É uma troca de amor, né? Nossa, uma responsabilidade gigantesca, né? É, é gigantesca. É amor e dor, eu falo. Horas muito de dor, né? Porque você tem que penalizar muito mais do que dar amor às vezes, né? Para educar filhos também, biológicos. Mas, é... Então, e aí as pessoas vão mudando o cadastro, assim... Naturalmente, né? Naturalmente. Desde quando nós, da sociedade civil, assumimos, antes era o fórum que tomava conta do Grupo de Rio Preto, esse cadastro veio aumentando o perfil da idade das crianças. Que bom. Graças a Deus, assim, tem aumentado, as pessoas têm adotado as crianças e não têm devolvido, né? Porque a devolução também... É grande. É grande. É grande. As pessoas acham que é uma mercadoria, infelizmente não é. Mas, gente... É bonitinho, né? Algumas pessoas acham, enfim, que vão lá, ah, o filho desejado, o filho idealizado. Não é. A hora que chega, a criança faz cocô, xixi, chora, faz escândalo. Uhum. Imagina para a cabecinha das crianças, gente. Não é verdade? É muito importante ter esse cuidado todo. Isso que a Aline falou é muito importante. Muito importante. Algumas pessoas, como você disse lá no início, a pergunta sobre a identidade das pessoas, elas idealizam o filho. Então, esses grupos, como o que a Aline está à frente com o Davi, são importantes exatamente para mostrar essa realidade, né? Nós tivemos situações já no passado que tivemos que restringir visitas de pessoas a instituições onde estavam crianças. Por quê? Porque as pessoas iam lá com aquele sentimento de amor que estaria extrapolando, mas elas chegam lá, fazem um carinho e vão embora. E a criança que fica lá? Como é que fica? Eu tenho uso certo. Então, parecia, né? E os mais de idade que entendem um pouco mais? Será que agora eu vou? Será que agora eu vou? Será que agora eu vou? A criança sente isso. Ela fala, mas eu estou aqui para quê? Para ser acariciada por um instante, por alguém que vai embora? Então, muitas vezes, nós temos que construir no adulto, isso que a Aline falou, tirar essa idealização. Quer dizer, você vai ser pai e mãe. Você não vai ser alguém que vai apenas cumprir uma função para tirar um peso da sua consciência em ajudar os outros. Não é nada disso, né? Adoção não é nada de ajudar ninguém. Você vai ser pai e mãe. E mãe. E outra, é o que vocês falaram no começo, quando a gente tem um filho biológico, a gente não sabe como ele vai vir. A gente não sabe a carinha, a gente não sabe se vai vir com algum problema de saúde. A gente não sabe nada. Não sabe? Não é verdade, gente? Quer dizer, tudo bem, ok, tem exames, mira, tá? Beleza. A gente faz os exames. E aí? É seu filho, do mesmo jeito, da mesma maneira, assim, né? Você vai receber uma criança que você não sabe quem é e tem que assumir com responsabilidade. Eu já volto aqui. Ué, pegaram meu lugar, né? E agora? Onde é que eu vou sentar? Cabe aí? Cabe aí? Aí, ó. Cabe? Cabe aí? Entre você e ele? Cabe a ti no meio? Cabe. Costa aqui. Isso aí, Pelarinho. Chega mais pra lá, que eu estou com convidados especiais aqui. Cadê o microfone dos dois, dos artistas? Muito bem. Fala o seu nome ali. Luan. Luan. Dá pro seu irmão. Lucas. Lucas. E sabe o que eles falaram? Que eles não lembram de mim. Vocês não lembram de mim? Não. Não. Eu peguei vocês no colo. Eu vou mostrar a gravação depois pra vocês verem. Sério? Vou mostrar. Vocês vão ver. Vocês eram pique menorzinho. Vocês foram na outra casa lá com o pai, ficaram no colo do pai, engatinharam, derrubaram minhas coisas. Verdade. Verdade. E aí, tá feliz de estar aqui? O que o pai e a mãe vieram falar hoje aqui? Não sei. Não? Você não assistiu? Ixi, Maria, hein? Não, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Fica tranquilo. O que a gente vai falar aqui? E por que não aumentou na temperatura máxima do microfone? Ah, por que não aumentou na temperatura máxima do microfone? Eles estão ouvindo lá? O pai supera tudo. Parabéns, Regis. Um beijo pra você, um beijo pro seu moleque também, viu? Show de bola. Vocês dois são felizes? Sim. Muito? Sim. Muito? Muito? Sim! É? É gostoso o dia a dia de vocês? Sim. É? Tá todo chique de camisa, né? Olha aqui, gente, do céu de pó. E aí, gente, o que significa ver essas duas coisinhas fofas aqui junto com vocês crescendo? E qual foi que vocês conseguiram aí nesse tempo que vocês estão junto? A evolução dos dois? Acho que não tem coisa mais gostosa. O papai tem aqui. Segura o microfone. Ele tá com outro lá, ó. O microfone também. Olha aqui, ó. Não tem, ó. Mas em que eles conseguem? Ele é pequenininho. Mas em que eles conseguem? Eu acho que não tem coisa mais gostosa. Todo mundo. Sai aqui a voz. Igual o Regis falou, né? Ouviu, vê o sorriso do filho, ou quando às vezes a gente vai de noite, dá um beijo no filho quando já tá dormindo, né? E vê a evolução dele, seja na escola, seja no dia a dia, seja no comportamento. É fantástico, né? Assim, a gente só pensa em dar o amor, né? Quando a gente vai pra adoção, a gente pensa em dar o amor pro filho. Aí, de repente, a gente começa a receber esse amor. E aí é mágico, né? É fantástico. Muito bom. Parabéns, viu, gente? Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Felarim, obrigada por ter vindo. Rosa, obrigada. Bruno, obrigada. Tiago, Davi e Aline, valeu. Parabéns. Deus abençoe. Daqui dois anos a gente conversa de novo. Tá bom. Combinado? De dois em dois? Pode ser.